Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Digimon World 3 Então no último episódio a gente fez uma volta desnecessária voltando para Cidade Açúcar Pelo menos compramos um elmo para o Agumon Só que a gente tinha que ter pego os 4 Insignas e vim aqui para a Mina Coulom Onde a gente tem que passar por uns 4 setores 4? Não, 3, acho que é 3 Era gelo, fogo e alguma outra coisa para poder chegar na matriz lá para ir para o mundo real Então vamos lá Vai Rubinho Escreve que vai organizer para o impacto para a partida É lógico tem que ter lutas para atrapalhar, já deve ser complicado A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, até parece... É sério, aquele troço nas costas dele, eu pensei que era dois porretes, ele joga as bolas, ele joga as bolas dele, sinceramente eu preferia ficar com o Anjaomon, porque a nossa flecha celestial causa mais dano que esse ataque da sacudia-monto. Aí eu aposto que teria tirado metade da vida dele, a flecha celestial. É sério... É sério... Caramba, bichão... Bichão é tão bonzão que... O cara morre em pé... E agora eu pulo aqui, eu sigo pra cima... Ah, que merda... Dois teletransporte... Opa! E você, moça, bruxa de gelo? Espere um momento... Não vou deixar um garoto como você passar. Desista e vá pra casa. Deve estar brincando, não tenho tempo pra isso. Eu sou a rainha desse calabouço de gelo, olha suas maneiras. Não perdoarei você, você será punido por isso. Ah, se é uma batalha que você quer? Cai dentro, mulher! Flecha celestial! Não, não... Por que que eu usei um tímido? Por que que eu usei um tímido aqui? Ah, mas que saco! Tô fazendo cagada! Não dá nem mexer a vida dele! Ah, mas que saco! Ah, mas que saco! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Não entendo, tem hora que a transformação explosiva pega dois turnos. Ah, agora já está uns cinco turnos aí e ainda está um transformado. Para de me contradizer. Vai lá, Anjomon. E aí, se eu tivesse com o Anjomon, dois ataques eu acabava com ele. E aí, moça de gelo, vai me deixar passar ou não? Eu admito a derrota, você é muito bom. Como a regra diz, você pode seguir em frente agora. Vá, eu rezo pelo seu sucesso. Vé, você estava querendo me expulsar agora e está rezando pelo meu sucesso? Mas, pelo menos, ela não guarda rancor, né? Agora, Gilmon. Temos aí a quatro níveis de conseguir o Wargreymon original. Quando eu conseguir o Wargreymon, como eu já falei, eu vou começar a treinar ele para conseguir matar o Garurumon e assim conseguir o... Nossa, que merda peça. Para onde é que eu tenho que ir? Dá para parar de explodir meus gizmons, pô? Caramba! 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 Vou cagar fogo na mãe! Ué, não quis fugir? É, parece que eu não estava esperando... Caramba! Quase 400 de experiência! Caramba! Quase 400 de experiência! Caramba! Eles nem apareceram em tela e já tomaram fogo no rabo! Esse aqui é o segundo guardião! Parece que não deixaram chegar nele, né? Caramba! Ah, caramba! 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 Ah, que bonito... Não sabia que ele ia fazer isso, cara! Tem um algoritmo nesse jogo que é muito trapaceiro, cara Se eu tivesse acertado o ataque ele teria morrido Mas não, o jogo ele é programado pra situação assim O inimigo consegue escapar e ainda acerta duas vezes o ataque Ah, o que eu falei? Se eu tivesse acertado ele teria morrido Caramba, foi quase 800 só com dois numemons Cavaleiro de fogo, espere um segundo, você veio numa hora incrível, eu estava entediado Entediado? Eu não tentei pra isso Ah, você não está entediado? Não me faça rir Treinadores nesse dia são fracos Mas você parece bom, venha, vamos lutar Let's fight Eu mostrei a você o poder do meu Digimon Fogo Meramon? Acho que é a primeira vez que eu estou vendo Meramon nesse jogo É, e lança de chama? Era o que eu usava com o Greymon Ah, isso que é sacanagem, né? Pô, você viu? Teve uma animação de uma lança de chamas Mas quando eu usava com o Greymon, ele ativava uma bola de fogo normal Escoom era a mão É, veio o Jason aí Esse aí era outro que era um pé no saco lá no Digimon 2 Porque ele andava duas casas, enquanto a gente só andava uma Duas? Acho que ele andava quase três Umverto E aí Pô, não caiu que tal meu irmão, digivolve para GALANTISMON que estranhamente na tradução para português virou DOCKEMON que estranhamente na tradução para português virou DOCKEMON já começa desse jeito né? só uma pancada com a pé de perto a Blue não era a mão? é a versão God contra-ataque, glorificação final é lógico que ele vai defender o nosso ataque mais forte ô louco ao invés de lançar o ataque ele voltou ao normal dá pra você ver como é que o jogo é trapaceiro eu apertei pra dar um ataque e ao invés dele atacar ele voltou ao normal e a gente perdeu um turno mas não esquenta não o final vai ser o mesmo vamos ver esse ataque pode matar apostar quanto que ele vai evitar ah, tomou é? e aí no caso dele eu acho que eu vou mudar de Digimon no caso da Renamon eu gosto de ter anjoomon então eu prefiro manter anjoomon mesmo cara eu perdi eu perdi dessa vez eu preciso é... liberar o vapor vamos fazer isso novamente alguma hora o... a dungeon sombria está à frente tome cuidado mas ele não aumentou de nível agora eu vou fazer uma burrada pô agora eu vou fazer uma burrada porque a gente mudando o Digimon enquanto eu to com Metal Mamemon eu... quando eu to com Metal Mamemon eu to... eu tenho um ataque meu especial no nível no nível... especial do Metal Mamemon mas se eu usar outros Digimon eu não vou ter nenhum ataque mas vamos aí Dwargromon vai demorar mais pra acabar as batalhas mas... vamos pra... vamos para... o calabouço sombrio ai... vamos para o calabouço sombrio ai... todos eles tem que ter um negoci... ai... que merda ah... tem que evitar essas porcaria azul porcaria azul O ruim é que ele passa correndo muito rápido Ai, ainda tem essa Essas porcarias, o azul me transporta de volta Nossa, esse aqui parece que saiu do Código Verônica É isso que eu falei, sem ter especial, a gente demora um pouco mais Caramba, ele fez o Orgromon sentar Pior que a animação do Orgromon fora de batalha É bem mais da hora do que ele em batalha Ah, só que o ruim é ele se transformar quando a luta já está acabada E aí E aí E aí E aí Ah, pra cá não vai dar pra ir. Ah, acho que é por aqui mesmo. Ahá, e aí senhor sombrio? Oh, é, parece que você tem algum negócio, ou será que é esse punk? Esse é o, ah, o Calabouço Sombrio, o mais forte do servidor de açúcar. E eu sou o mais forte do Chefs, o Cavaleiro Negro, e eu vou enfrentar ele com um Digimon sem ataque especial. Eu sou o melhor treinador, desculpe-me se você está no meu caminho. Ah, e aí garoto, eu não tenho um programa assim. Eu não posso apenas deixar outro cara ir. Se você quer passar, vai ter que me derrotar. Não que você pudesse. É, eu ia falar, pô, a gente vai enfrentar o Capetão aí. Mas, pô, o bicho se chama Satã, pô. Cásm orada, pô! Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Super charge pô, se eu fosse abrir o pilha pra nós é uma coisa não é boa Caramba, eu erro mão E da Pai, vamos ver se causa algum dano Ah, lógico, cara, eu vou testar um ataque e ele se defende Ah, ele tomou? Fez som de... como é que fala? De defesa É, porque ele defendeu um dos ataques, pô, mas desse jeito no ataque normal Um ataque que lança três ataques, num jogo que até o bicho mais fraco defende o ataque dos mais fortes, então... Isso vale muita pena Agora o que é estranho é que esse Whale-Mon, ele é o maior Digimon que tem no... que existe Um portal que não leva pra nada, pô... Um portal que não leva pra nada, pô... Um portal que não leva pra nada, pô... Um portal que não leva pra nada Tchau, tchau. Pô, por aqui a melhor chance de experiência é contra o Numemão de Fogo, ele dá quase 400 de experiência, espera, não deixarei você lançar o Garnaut. Ah, intruso, alerta de intruso, deletando. Oh, Digimon, feio. Caramba. Ah, o nosso auto-ataque arrancou, é sempre assim, o jogo dá um jeito de manter vivo o inimigo. Ah, ative o jogo ainda, tive um jeito de manter a base, mas só quando entre vocês voando o inimigo. Ah, ah, cago tem quebalance. Ah, ah, deserinho. Assista-o ali, acima vem. So, betul. Ae, pelo menos ele defende também. 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 Ae... 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 O que? Por que não parou? Era uma armadilha? Ae... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, vai se arrepender O Black Core Grimond, Digivolve para... Black Core Grimond Não, era para... Era para ter usado o Terra Destroyer Não, era para... 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 Agora... Tchau, tchau. 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 Ah, eu acho ridículo isso, cara. A gente chega e já é NPC com o bicho escapando nossa cara. E tipo, as vezes nem é inimigo que é forte Ah, o que é esse painel de controle? É que o botão apertarei Não, eu penso que foi isso, bem... Será que abriu uma porta lá? Ah, para com isso, cara! Toda vez que eu uso especial, esse bosta defende Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá E assim vai, vamos lá Não, aclame-se essa vez. Não, aclame-se, aclame-se, aclame-se. Não, aclame-se, aclame-se. Não, aclame-se. Ah, assim não tem nada. Essa conta de regressiva é só para o tempo da gente retornar para o negócio puxar a gente de volta. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Valeu? Não, não tem nada. 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 Não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Opa, tinha uma área cheia de itens aqui, mas vai dar tempo Ah, mais tempo para o bicho encher o saco E aí 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 Sinceramente a experiência não é grande coisa E aí Não deu Ah não, 130 segundos passaram É, mas não dá para fazer mais nada mesmo Analisar a transferência, o limite alcançado forçando a digitalização Dispositivo astral está verde, nenhuma normalidade, terminando a digitalização Oh, fiquei sem tempo, estou de volta O que eu deveria fazer, o granalto vai ser lançado É, a gente não tinha o que fazer mesmo Oh, onde é que eles realmente estão Barreira eletromagnética deveria estar aberta agora E o granalto está lançando Ahá, nosso plano é um sucesso Agora vá, nosso eugenaut Traga, terror, destruição, esse mundo é inútil Qual o objetivo de fazer isso? Quando alguém quer dominar o mundo, beleza Mas tipo, querer destruir o mundo não faz sentido Então temos a animação do eugenaut sendo lançado Eles lançaram o granalto Eu penso que está acontecendo no mundo real Espero que nada esteja errado Isso é apenas Ormar base Ataque para terrorista e jungler Agora, emergência, pessoa, pega em abrigo Mas eu não vou desistir ainda Tenho certeza que é um outro meio Certo, vou falar com Lisa e os outros Mas isso é meu povo E ai, eles lançaram o ataque no mundo E ai, eles lançaram o ataque no mundo ai Então agora a gente tem que retornar ai A cidade de açúcar para falar com a Lisa E os outros Só que em off eu vou retornar para a área de fogo Para que como o Nirmuemon Para que como o Nirmuemon lá Ele dá 400 de experiência Eu vou treinar os Jijimons lá Talvez até conseguir a forma Mega deles Fora o Agumon Fora o Agumon que já tem uma forma Mega Mas no caso do Renamon e do Gilmon Se bem que eu pretendo continuar usando a Anjomon Se bem que eu pretendo continuar usando a Anjomon Se bem que eu pretendo continuar usando a Anjomon Que o ataque dela é mais forte A flecha celestial é mais forte Que o ataque da Sakuya-mon E quando ela tem um ataque explosivo Ela vira Sakuya-mon de qualquer jeito Mas esse foi o episódio de hoje Então o inimigo conseguiu lançar o ataque Então até a próxima Tudo de bom e fui!